Sabe, galera, como é que você está? Galera, até rápido o negócio aqui, tic-tac do Barcelona, Neymar, mas vai me estar melhor com vocês. Já deixa like, inscreve no canal. Olha, ó, e mete o chute nesses likes. Vou fazer. Vai lá. Uh, defesaça, defesaça. Que milagre é esse que está acontecendo aqui? Vou levantar o meu, gente. Nossa. Bora. É. Esse é até o jeito, Neymar. Terceira chance. Nossa. Quase. Última chance, Amael. Vai ter um, caramba. Você também. Você quer forçar, né? Aí você não vai. Quantas vezes Tomas já tomou um make food, né? Que melhor. É isso aí, galera. Vou representar o Messi agora. Essa camiseta é PP, mas não liga não, galera. É nóis. Tamo junto. É nóis. Quase que ele foi uma defesaça Três desafios, três gols Três Três Tá bom galera, fiz um gol pra representar o Messi Salve galera, João Pomba na área Por enquanto só o Castor fez gol Então vamos humilhar ele aí Porque eu sou o melhor desse canal, não tem pra ninguém não Não tem pra ninguém não Você acha que eu sou ruim? O problema é seu, eu ganho de você Gol, bolacha moleque O moleque não perde não Acabou? Na vez que é o CR7, os caras só fizeram um gol Uma vergonha, você assiste um vídeo que tem um gol Eu vou fazer o 5 O Jones coloca a música da John Cena assim ó o que é moleque o mandalinha não aí tá no caçominha o mandalinha não vai caramba esse é o goleiro do pênis de pau o alafagou não só coloca a música de um sino assim não se gostou do vídeo deixa o like o canal estamos juntos comentem quem acha que é o melhor eu quero tirar um relinho também esse vídeo não vai mandar acertando o vídeo que é o 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 castor